Bem, boa noite a todos. Eu estou muito contente de estar aqui hoje. Quero agradecer as curadoras desse seminário, a professora Marista Emancial e a Selma Caetano, por esse convite de estar aqui mediando essa última mesa do evento, com dois convidados muito especiais, que eu vou apresentar rapidamente. Em seguida, eles vão fazer as suas apresentações. Começo pela professora Aurora Bernardini, que é professora titular da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, onde ela fez, na verdade, toda a formação dela. Na graduação, a Aurora estudou língua e literatura inglesa. No mestrado, ela se dedicou à literatura italiana e ela possui ainda doutorado em literatura brasileira e livre docência em literatura russa. Ele passeou por muitos países, por muitos campos. E é tradutora de livros e obras fundamentais da literatura italiana e também da literatura russa, como, por exemplo, os livros de poemas de Marina Tsvetáeva e do poeta cubo futurista Klebinikov. Também traduziu obras de Tchekov, Eisenstein, Pirandello, Humberto Eco, Carlo Emílio Gada, entre vários outros autores. E o professor Mário Perniola, professor de estética na Universidade de Roma, Tor Vergata, também já atuou como professor convidado de várias universidades, inclusive da Universidade de São Paulo, e já deu aula também na França, nos Estados Unidos, Canadá, Japão. Ele fundou, em 2000, uma revista chamada Algama, que é a revista de estudos culturais e de estética, que é disponível na internet. O professor Mário Perniola é um pensador do mundo contemporâneo e transita por várias áreas, por vários campos do saber, arte, teoria e estética, literatura, cultura, comunicação de massas, tecnologia, religião, política, corpo, sexualidade, cultura brasileira, é um apaixonado pelo Brasil, que vem sempre aqui, e publicou muitos livros. Eu cito apenas aqueles que foram traduzidos para o português, A Estética do Século XX, Pensando o Ritual, A Arte e Sua Sombra, Contracomunicação, Desgostos, Novas Tendências Estéticas, cuja edição brasileira teve o prefácio da professora Aurora Bernardini, e agora, ele acabou de me presentear, saiu nessa edição, Ligação Direta Estética e Política, pela editora da Universidade de Santa Catarina. Então, eu acho que é o suficiente como apresentação. A gente passa a palavra primeiro para a professora Aurora Bernardini, para ela fazer as suas considerações iniciais sobre o tema da nossa mesa, crítica e interdisciplinaridade. Bom, por favor. Na verdade, eu vou falar para vocês de literatura e filosofia. Então, nós decidimos a ordem na qual eu falaria primeiro e o professor depois, porque eu vou falar do passado e do presente, e ele do presente e do futuro. Então, de acordo com isso, eu preparei uns textos aqui que vou tentar intercalar com algumas observações para não serem maçantes. Mas eu vou fazer, então, a apresentação de como estão os estudos humanísticos no momento no Brasil. E depois eu vou entrar na relação entre literatura e filosofia, verificando alguns gêneros literários que eventualmente têm a contribuição filosófica de uma certa forma estabelecida, e as semelhanças e as diferenças. Eu vou tocar, então, no ensaio, no romance e na poesia. Então, em primeiro lugar, essa visão de como estariam os estudos humanísticos aqui no Brasil hoje. A interdisciplinaridade e o desejado alargamento das disciplinas optativas em nossas universidades não apenas estão permitindo a passagem de uma disciplina para a outra. E com elas, métodos, sugestões, sínteses, mas também levam a uma abertura e a uma afinação, a um enriquecimento, obviamente, das mentes dos beneficiários. Dar apenas a separação entre literatura e filosofia é inadmissível, conforme vocês verão. Mas, perigoso também é a separação entre as ciências humanas, as ciências exatas e as aplicações tecnológicas. No que se refere ao campo dos estudos humanísticos, aos estudos literários, em particular, no Brasil, pode-se dizer que depois do período de importação teórica das críticas, dos estudos críticos da Europa e dos Estados Unidos, nas décadas do pós-guerra até 1980, e depois do reconhecimento do florescimento do formalismo russo e do estruturalismo de 1970 a 1990, novos movimentos que se sucederam, em que, do texto, a atenção se deslocou para o leitor e depois para o contexto. Até que se passou aqui também a revisão dos textos literários nacionais, textos esses clássicos, e se passou a relacioná-los com as memórias, as crônicas, os documentos da organização social, da política e dos progressos técnicos, científicos e etc. Há pouco, os assim chamados estudos culturais, identidade sexual, especificidade gay, especificidade feminina, étnica e etc., deram ênfase aos aspectos ideológicos do texto literário e puseram em relação texto e contexto, ligando, por exemplo, literatura e tecnologia com o tema do trem na literatura, o tema do rádio na literatura, o tema da TV na literatura, sem falar das relações sempre vivas com o cinema, a música e o teatro. Dentro desse panorama geral, isso não significa, entretanto, que as diferentes formas de expressão da literatura tenham perdido seus fatores construtivos para usar uma expressão tornada conhecida por Yuri Tenianov. A diferença entre poesia e prosa, por exemplo, foi colocada, entre outros, por um pensador alemão muito caro ao nosso Haroldo de Campos, Max Benz. Então diz o Max Benz, a atividade do espírito se manifesta como criação ou pedagogia. Ela produz uma obra ou uma intervenção ideológica. O poeta é o criador. Ele acresce o essencial, o vital. O escritor dá expressão ao programa, às ideologias, àquilo que o espírito encontra. Curiosamente, George Agamben, em seu recente Nudita, que foi traduzido para português de Portugal como Nudez, em 2009, diz em outros termos a mesma coisa. Ou seja, citando, na cultura da época moderna, a filosofia e a crítica herdaram a obra profética da salvação. Já a poesia, técnica e arte herdaram a obra angélica da criação. Bom, o desejo de narrar, ou melhor, a necessidade de narrar, afirma-se, como é sabido, mesmo em obras e atividades humanas alheias aos gêneros narrativos literários propriamente ditos. Não falaremos aqui dos mitos das religiões, da Bíblia, das filosofias antigas, dos diálogos de Platão, etc. Mas, daquilo que concerne a filosofia contemporânea, depois de Nietzsche, cujo escopo já não é mais a procura da verdade, mas que, como outras atividades cognoscitivas e expressivas, vê-se enredada nos problemas da linguagem e da narração do mundo. Hoje, se a filosofia renunciou a uma noção de verdade como meta a ser alcançada, o que não significa ter renunciado à bagagem de perguntas que cada um carrega consigo, mas se dedica ao reconhecimento das limitações do sujeito, da contextualidade das perguntas e da busca, então, a narração é um dos modelos privilegiados que permitem a substituição da lógica sistêmica por formas mais válidas de compreensão. E é justamente no ensaio que a filosofia floresce como narrativa. O ensaio é mediador. Ele se baseia no contexto, desculpe, ele se baseia no concreto existente, mas visa representá-lo de maneira original. Tem como escopo a representação das possíveis configurações de um objeto. Pois bem, o ensaio é a forma concreta em que se encontram, em particular, a literatura e a filosofia. Entre as características atribuídas a um ensaio por Adorno, por exemplo, estão a espontaneidade, a recusa de qualquer tipo de lógica dedutiva, de qualquer tipo de visão sistemática e dogmática, a escolha de temas não especificamente científicos e não convencionais, a renúncia a qualquer pensamento obscuro, embora seja conservada a ambiguidade, a consciência de que a natureza se encontra já absorvida pela cultura e que o erro e a capacidade humana de falhar são elementos essenciais da nova concepção de mundo e que o jogo e o irônico têm nessas concepções um papel central. Em seguida, as características que dizem respeito ao aparato retórico, ou seja, proceder por intuições de fragmentos, a divagação, a incompletude, a metáfora, a paródia, etc. E saber como usar essas características, segundo o estilo do autor. Um escritor italiano crítico e professor que nos visitou há pouco tempo, Remo Cezerani, escreveu em seu livro mais recente chamado Convergente, que está no momento no pré-lo na Iduspe, uma série de articulações entre filosofia e literatura que ele sintetiza nos seguintes pontos. Primeiro, a penetração dos temas filosóficos em obras literárias propriamente ditas. Segundo, a qualidade literária de muitas obras filosóficas. E terceiro, o interesse pela literatura demonstrado por diversos filósofos contemporâneos. A existência de uma espécie de movimento que poder-se chamar filosofia e literatura nas discussões filosóficas contemporâneas que ele detectou particularmente nos Estados Unidos. Ele eleciona metade do ano na Itália, metade do ano nos Estados Unidos. as qualidades literárias, aliás, a penetração dos temas filosóficos em obras literárias tem sido contínua. Basta ver desde a antiguidade Dante, Leopardi, Borges, Namun, Sartre, Banchot, etc. As qualidades literárias de muitas escrituras filosóficas desde a ciência nova de Vico aos escritos de Jung, Voltaire, de Rocha, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Benjamin, etc. E particularmente Wittgenstein que será visto mais adiante. O interesse demonstrado nas últimas décadas para com as formas e os procedimentos tipicamente literários por parte de filósofos dispostos a atribuir à literatura uma função estimuladora e participante em suas meditações. Por exemplo, uma escritora citada tanto por Cezerani como pelo professor Mário Berniola é Marta Nussbaum, que no seu livro Loves Knowledge, Conhecimento do Amor, ainda não publicado em português e nem italiano, expõe uma tese segundo a qual existe uma relação conspicua entre estilo e conteúdo da crítica. O estilo não é neutro e a forma influi no conteúdo. Bom, ela, por exemplo, se apoia nos romances de Henry James e escreve, citando, há algumas visões de mundo, de como dever-se ir e viver, especificamente visões que insistem na variedade, na complexidade de sua defeituosa e imperfeita beleza que não pode ser expressa na linguagem da prosa filosófica convencional. Mas numa linguagem e numa forma por sua própria natureza, muito mais complexa, mais alusiva, mais atenta aos matizes. Apenas o estilo de um certo tipo de artista da narração pode exprimir adequadamente algumas importantes verdades sobre o mundo, provocando no leitor as atividades necessárias para captá-las. veja-se então nesse momento o que diz Wittgenstein em suas investigações filosóficas começadas em 1926, consideradas o livro de filosofia mais importante do século XX. Ele retoma o tema fundamental, crucial do Tractatus que ele terminou depois da volta de sua participação na Primeira Guerra Mundial e o apresenta ao amigo Bertrand Russell nos seguintes termos, citando, o ponto principal é a teoria daquilo que pode ser dito em frases, ou seja, pela linguagem, e o que dá na mesma que pode ser pensado, e daquilo que não pode ser dito em frases, mas tão somente mostrado. este é o problema cardinal da filosofia. A sua filosofia, ou seja, a do Bertrand Russell, é a crítica da linguagem e ela tem o direito de calar sobre questões que para a nossa vida são as mais importantes. Metafísica, ética e estética que fazem parte da mística, inacessível às palavras, mas acessível a outros meios de expressão, como arte. Então, isso que diz Wittgenstein será tomado mais adiante, já nas palavras do professor Perniola que eu vou citar. Mas a própria Marta Nussbaum que eu já mencionei diz o seguinte, a literatura tem a potencialidade de inspirar no leitor uma espécie de impacto moral que ao contrário não é estimulado pelos textos filosóficos. Muitos romances impelem o leitor a refletir sobre as escolhas morais que envolvem os personagens. Basta lembrar Dostoyevsky, James Joyce, por exemplo. Quanto à importância moral da escrita narrativa, continua ela citando, na verdade, na verdade moral, há elementos que as páginas da filosofia moral tradicional não têm o condão de exprimir, como em um romance que aborde essa questão. Uma vez que a filosofia moral tem por escopo, após o exame atento das concepções contrastantes do bem nas atividades humanas, de compreender o alcance que ditas concepções têm. O romance parece vir a constituir uma parte importante dessa filosofia, pois o fim visado por essa filosofia não é tão somente a compreensão teórica, mas também uma exploração ligada à prática que o romance lhe dá. Isso quer dizer que o estudo filosófico do bem não pode ser conduzido isoladamente, sendo inseparável da elaboração socrática no interlocutor ou no leitor de suas próprias intuições morais destinadas a aclarar a ele e aos seus próprios fins. Em se tratando de romance e filosofia, eu estou vindo à hora aqui, tem uma outra filósofa chamada Eris Mardach, autora de um romance também não, de um tratado ainda não traduzido em português chamado A Soberania do Bem, escrito em 1967. Sovereignty of Good, e ela também é filósofa e sustenta a tese da diferença radical entre escrever romances e filosofar. Isso vocês encontram em Literature and Philosophy numa apresentação dada à BBC em 1978. A literatura, diz ela, pode fazer conhecer a um leitor atento áreas da vida moral que a filosofia por seu caráter abstrato tende a ignorar. Porém, as duas disciplinas tendem a trilhar caminhos diferentes. com estilos e fins que não coincidem. A filosofia visa aclarar e a literatura visa mistificar. Uma é translúcida, a outra é ambígua. Uma teoriza, a outra entretém. A literatura é vasta e multiforme, densa, colada à vida e a filosofia é abstrata, concentrada e centrada em problemas particulares. A literatura é natural. A filosofia é artificial. A literatura mira a uma forma esteticamente atraente. A filosofia não se propõe a isso. Mas, afinal, existe um estilo filosófico? Sim. Ele é feito de certa dureza e de máximo de clareza fria. Hoje, é claro, conforme foi dito antes, pelo Picheserani, nós temos uma mistura entre filosofia e literatura, como, por exemplo, Bergson, Ricard, Merleau, Ponti, e no próprio Sartre, Simone de Beauvoir, e etc. Uma coisa é compreender filosofia. Diz um outro estudioso italiano famoso, chamado Emilio Garroni, numa entrevista à Isabela Aguilar, em 2005. Então, uma coisa é compreender a filosofia. Outra coisa é a narração literária. Ambas são complementares, mas não integradas. São dois modos diferentes de utilizar a linguagem. Nada se pode narrar nem é possível acompanhar sua narração se, em alguma medida, não se compreender, isto é, se não forem tomados juntos, quase como um todo solidário, os âmbitos das possíveis significações que o narrar pressupõe e descortina. Ao mesmo tempo, não é possível compreender, enquanto leitor, enquanto crítico, um texto narrativo, sem aderir e participar da narração enquanto tal. Por outro lado, a narratividade anula a solidariedade entre os constituintes e a especificidade que é própria da compreensão, transformando-a em temporalidade. Compreender zera a ordem dos constituintes sucessivos ou a temporalidade que é própria da narração, transformando o seu percurso em um quadro temporal ou espacial em que os constituintes passam de sucessivos a coexistentes. agora, quase terminando, ainda há quantos minutos eu tenho? Dez minutos. É, só isso. Quanto, bom, agora então vou me referir a Richard Rorty. Quanto ao lugar da filosofia em nossa cultura, diz Richard Rorty, no seu último livro, Antes de Morrer, que em português foi traduzido como filosofia e política, a filosofia como política cultural. Em inglês era a Philosophical Papers número 4. Bom, então ele diz o seguinte, então, quanto ao lugar da filosofia em nossa cultura, costuma ser importante quando grandes crenças são abandonadas e ela sugere em vista do futuro o que se conserva e o que deve ser posto de lado. Há tempo, no ocidente, a luta entre os deuses e os gigantes, descrita por Platão, foi decidida pelos intelectuais em favor dos gigantes. Restam, entretanto, pendentes algumas questões. Será a razão que permitirá aos homens se realizarem no que tem de melhor ou será a imaginação que os ajudará a se transformarem? Rorty tende a se alinhar com os que defendem a imaginação. Pela primeira vez no pensamento humano, os grandes românticos, ele pensa nos alemães, introduziram a noção de que os ideais não têm que ser descobertos, mas inventados, gerados, tal como é a arte em geral. Defender a razão centrada no indivíduo, opondo-se, nesse caso, à racionalidade comunicativa de caráter bactiniano, proposta também por Habermas, significa para Rorty colocar os pés na terra, coisa que, segundo ele, os filósofos deveriam fazer. para os pragmatistas como ele, os conflitos de ordem moral ou intelectual são questão de convicção. Não se trata de decidir o que é real ou o que é aparente, mas sim de se chegar a um compromisso que permita aos dois lados em conflito conseguir algo do bem que ambos originariamente esperavam. Bom, agora vamos ter uma parte que é filosofia e poesia. possivelmente, como tantos, Rorty tenha se deixado enganar pela frase de Wittgenstein que dizia o seguinte, Ordinary language is all right. Ou seja, a linguagem comum, a linguagem cotidiana está muito bem. Que no seu contexto visava denunciar, citando, tendência de nossa época em restringir as possibilidades de expressar a personalidade que, em lugar de aspirar à clareza, procura estruturas cada vez mais complicadas para empurrar os homens cada vez mais para a margem. A própria filosofia, escreveu Wittgenstein, que se expressava por silogismos e aforismos, citando, deveria realmente ser feita apenas como uma forma de poesia. acontece que essa forma de poesia, embora composta em Ordinary Language, exige uma intensa contemplação para ser penetrada. Que o digam os meios de expressão da poesia oriental, que Wittgenstein preferia aos da cultura ocidental, e que o digam certos poemas, por exemplo, do americano Robert Crilley, grande adepto de Wittgenstein, que deu uma palestra no Memorial da América Latina em 1956, a qual eu assisti, e ele mesmo explicou alguns de seus poemas que na época foram traduzidos por Regis Bovestino e analisados pelo José Miguel Wisnik. Ele estava presente também. Eu vou ler apenas um para vocês, para vocês verem essa linguagem cotidiana, como fica complicada se não for contemplada, contemplada longamente e penetrada no que esconde. Então, o poema dele curtinho é chamado Arrima. Há o signo da flor a emprestar o tema. Mas o que e onde recobrar o que não é? Amor, simplesmente. Eu a vi e atrás dela havia flores e atrás delas nada. Então, só vou ler um trechinho aqui da análise do Luiz Miguel Wisnik. Então, diz assim, a música da fala corresponde a esse desejo de apreensão literal daquilo que está na palavra e quer escapar da palavra. Pelo repertório da linguagem da poesia percebe-se que há algo além do objeto. Há uma cadeia que vai do significante, o som da palavra, ao signo, flor. E do signo há outro significante vazio, amor, que ainda não pode ser dito até o núcleo ideogramático do poema Eu a vi. Dá-se aí uma ressonância em eco entre um significante e uma referência que escapa para o vazio. Cria-se como o quê? Uma cadeia em que, através da imagem, dissipa-se a imagem. É dado o nome à coisa, mas sem querer ontologizar nem a coisa nem o nome dela e sem querer dar a coisa e ao seu nome nenhuma característica universal. Para terminar e exemplificar novamente, eu escolhi um poema de Velimir Klevnikov, um poeta que já foi mencionado aqui por um locutor da semana ontem. Ontem, eles pedem um poema com números. É um poeta considerado por Jacobson o mais original do século XX. E ele, como diz Perniola no seu O Six Appield e o Inorgânico, o livro que já foi traduzido para o português, eu citando, a coisalidade não tem nada a ver com o realismo cognitivo que afirma a realidade do mundo externo e a sua transcendência a respeito do pensamento. Dois pontos. Busca experiências limite que ampliam ao mesmo tempo os horizontes do sentido do saber. Então aqui vem o poema de Klevnikov. Eu dou um novo sentido à morte ao comandar as nuvens ao atirar à terra o trovão branco. Leis da natureza arreganhai vossos dentes ou então trazei pedras para meus recantos. Enchei o eu de auroras o céu de si próprio para saber como da mão treme e se desgarra o raio. Bom aqui teria mais um trecho do Wittgenstein mas eu vou deixá-lo e o Wittgenstein caracterizava coisas que se podem dizer e coisas que se podem ver com um exemplo muito interessante dizia bom você olha um desenho e ora pode parecer uma lebre ora pode parecer ele parece instantaneamente uma lebre ou um pato como é como é são fenômenos que ele observava e que estava relacionado como é que esse novo aspecto se acompanha de uma cintilação do acender-se de uma aparência se o pensar fosse um discorrer como disse Platão e não um sentir como parece por Wittgenstein faltaria completamente a fulminante rapidez o cintilar que nos permite exclamar agora consigo agora tudo mudou Wittgenstein recusa seja a primazia do espírito seja a primazia do corpo e trata de abrir para o seu sentir um novo horizonte nele superam-se as barreiras entre orgânico e inorgânico animado e inanimado homens e coisas essa citação do livro A Estética Contemporânea do professor Mário Perniola bom terminando o fato de alguém ler muitas obras literárias diz Harold Bloom citado por Rorty no no seu último livro o fato de alguém ler muitas obras literárias leva esse alguém a ter consciência de muitas possíveis alternativas e o que importa desse processo é que ele se torna um self autônomo essa autonomia que tem muito a ver com aquilo que Heidegger chama de autenticidade passa a ser o traço distintivo do intelectual só quem lê livros para saber quais alternativas poderia ter é o intelectual outros há que os leem por distração por lazer por entretenimento mas apenas o intelectual busca neles o que Rorty chama de redenção ou seja um conjunto de crenças que finalmente coroará o processo de reflexão sobre o que fazer de si próprio no ocidente o intelectual esperou essa redenção primeiro de Deus depois da filosofia e finalmente da literatura isso porque a literatura permite que se trabe conhecimento com uma grande variedade de seres a que foi dado o nome de Deus ou o nome de verdade respectivamente pela religião e pela filosofia muito obrigada obrigado professor Aurora passo a palavra para o professor Mário Perlion por favor obrigado obrigado a organização itaucultural por este convite queria agradecer aos organizadores uma Caetano e Maria Esther Marcial isso me causou muito prazer porque a minha primeira paixão é a literatura é a primeira vez que estive em Paris peguei uma passagem onde estava escrito como profissão homem de letras homem de letras isso quer dizer o que? que no fundo ao mesmo tempo estive e sou professor de filosofia e também tenho a ver com a literatura a literatura ficou sendo subterrânea tanto pelas razões que eu direi agora e outras aqui estou contente por poder falar de literatura estive aqui há dois anos na faculdade de comunicação para falar contra a comunicação o que provocou uma grande como dizer uma grande polêmica por razões óbvias e quero contar brevemente algumas das minhas experiências que me parecem significativas em 2005 publiquei um livro contra a comunicação que foi traduzido para várias línguas inclusive aqui no Brasil em português e também lancei um blog não um blog mas um um fórum organizado pelos estudantes de comunicação que faziam isso pela internet e esse fórum não evoluiu tanto bem mas eu imprimi tudo deu umas 40 páginas mas pegaram uma frase do livro os organizadores depois de muitas discussões contra e a favor da frase alguém disse bom agora devemos ler o livro inteiro e não ficar discutindo só essa frase então o blog acabou ali porque sou muito cético porque sou muito cético no confronto com essa essas discussões pela internet nos fóruns sobre livros pela internet um outro episódio depois de ter escrito um livro um outro livro que chamava milagres e traumas da comunicação isso faz uns dois anos e aconteceu também algo muito significativo foi um primeiro artigo que escrevi que foi escrito num jornal muito crítico em relação a esse livro e que me atribuía essa crítica e a resposta a resposta para isso em vez de ser feita por outros que se opunham a essa teoria não foi de escreverem outros livros sobre aquilo mas depois eu percebi que com todo aquele barulho ninguém tinha lido aquele livro realmente então sou muito cético em relação a essa situação atual desse problema da crítica ou dessa comunicação seja por internet ou não mas claro que eu segui com muito interesse a intervenção da Ludwina Ludmer quando falou do fato do fato da crítica literária transformar-se num ativismo cultural talvez mas também é verdade que foi a ideia de um importante filósofo alemão Habermas quando ele falou de pontuação comunicativa na literatura a cultura não pode suscitar uma verdadeira ação não pode mudar a vida isso é uma ação comunicativa mas chego então a esse ponto discutido aqui que é o problema de a que ponto a prática da interdisciplinaridade redimensiona a importância da crítica literária a importância do discurso da crítica literária hoje de modo particular a questão da autoria da crítica literária uma crítica literária favorecida pelo uso de outros saberes filosofia sociologia política que eu segui com muito interesse a entrevista da professora Aurora mesmo porque esse é um pouco o problema sobre o qual sempre trabalhei a relação dessa situação de avizinhamento e de distanciamento que se vê ultimamente e foi bem citado pela professora Aurora entre a literatura e a filosofia também também fui professor de filosofia então às vezes não me preocupava tanto com a literatura mas por que no meu primeiro livro um metaromance foi minha tese de doutorado e foi também muito importante no sentido de favorecer minha carreira acadêmica que foi incentivada muito a partir de Eugênio Montale que escreveu um artigo no Corriere de la Sera e eu fiquei muito contente com isso mas um inimigo foi Pasolini que escreveu uma poesia contra aquilo então houve esse conflito entre Montale e Pasolini isso estávamos nos anos 60 70 e 70 do século 20 e os dois tinham uma visão completamente oposta do que poderia ser a literatura o problema que mais aflige é esse problema da autoria da crítica essa autoria me parece ameaçada por muitas coisas principalmente pelo fato da importância paratextual os títulos a editora a capa ou a contracapa que é fundamental poderia-se até dizer que os livros poderiam ser feitos de páginas brancas mas tendo o nome do autor da editora e a coleção a qual pertence e a contracapa o resto não teria muita importância ou seria talvez duvidoso se fosse lido por alguém mas o essencial é que seja feito por alguém por uma pessoa isso é o mais importante me parece muito importante não só no âmbito acadêmico quando se fala de trabalhos muito especializados mas essa é um pouco a experiência que eu tive com aqueles com quem estudei no campo do doutorado científico mas pessoas que trabalham por tantos anos com tantos especialistas e para produzir livros que geralmente não são lidos por quase ninguém às vezes para alguns professores como aqui os professores olham a bibliografia olham as notas bibliográficas leiam em passão um pouco e o que acontece claro que não é sempre que acontece isso mas isso acontece muitas vezes mesmo assim livros eu sempre procurava indicar aos meus alunos alguns argumentos ou mesmo alguns livros que pudessem ser lidos que tivessem aqueles leitores pelo menos a logística da literatura que se escreve sempre para alguém não importa pode se escrever para para Deus para o governante para o povo mas se escreve para alguém sempre a questão hoje muito difícil o que me parece muito difícil é que no fundo há uma grande proliferação de escrituras parece que tudo nesse estado da comunicação seja na internet por exemplo todos escrevem mas ninguém lê todo mundo fala mas ninguém ouve isso fica evidente nos blogs na maior parte dos blogs 90% dos blogs não são lidos por ninguém nessa situação mas essa situação já era bem clara dessa mesma forma 50 anos atrás foi colocada em evidência por Roland Barthes num ensaio de 1960 quando ele escrevia escritores e escreventes ele dizia isso também foi citado num congresso que fiz há dois meses na minha universidade a universidade de Roma Tor Vergata Roma 2 que depois da Sapienza La Sapienza é a universidade pública criada 30 anos atrás é a segunda universidade de Roma então Roland Barthes já em 1960 há 50 anos evidenciava a dificuldade de ser escritor no verdadeiro sentido da palavra ele dizia que o escritor é um homem que vive numa ontologia da linguagem e logo não e o importante não é que ele fale de qualquer coisa de alguma coisa mas sim que a sua atenção se focalize sobre a forma literária entendida como algo uma matéria sagrada diversa diferente da linguagem comum enquanto que o escrevente era assimilado ao intelectual que pertencia à família dos verbos transitivos ou seja que fazem uma palavra edificadora que seja comprometida engajada engager e dizia Roland Barthes que era impossível ser um escritor no verdadeiro sentido da palavra dessa forma na realidade a situação e ele chamava o grau zero da escritura isso levava a uma situação intermediária e ele procurava ser um pouco escritor um pouco um escrevente essa é uma situação como a situação atual e me lembra a situação que já era clara 50 anos atrás 50 ou 40 anos atrás quanto a isso também é um ensaio muito interessante escrito em 69 que se intitula o que é um autor Michel Foucault reconhece que o objeto não pode ser mais considerado como o base da autoria da escrita da escritura mas já naquela época falava de uma condição comunicativa nova na qual os discursos e círculos são recebidos sem que a função do autor apareça nunca apareça essa é a situação da internet já antecipada por ele há cerca de 40 anos quando dizia que essa condição comunicativa quando falava dessa condição comunicativa que só pode ser realizada entendida realmente agora nos últimos 10 anos então isso é um pouco um dos problemas que é importante que nós focalizemos a autoria da crítica mas também a autoridade da da cultura do ponto de vista geral então esse é um problema que existe já da internet já há 40 anos e eu posso dizer desde 1968 em 1968 teve alguns méritos é claro mas teve um defeito que é fundamental aquele de confundir a luta contra o autoritarismo com a autoridade uma coisa é o autoritarismo outra a autoridade então criou uma situação na qual praticamente se tira a autoridade do discurso cultural e isso ficou muito evidente na Itália eu acho que ficou muito evidente na Itália porque na Itália em 1968 não realmente teve um fenômeno tanto não foi tão grande na verdade ele é até hoje autoridade qualquer tipo de autoridade é considerada como uma forma de autoritarismo então tudo se confunde com tudo e fazendo danos ao que é autoridade não só da crítica literária mas da literatura mas também num sentido mais amplo da cultura se vocês olharem além disso a internet bom olhem a internet a internet já fez um passo a frente o que se reduz o juízo dos leitores o juízo que eu posso dizer que é extremamente democrática você pode ser podem ser até autores que dão uma opinião ele se reduz ao gosto não gosto ou seja gosto não gosto então os valores dos livros são publicamente dissolvidos por essa espécie de aparente como dizer aparente juízo democrático do livro uma outra bom ao mesmo tempo vem na internet alguma coisa que é muito perigosa e muito insidioso ou seja aparecem a partir de alguns já de alguns anos palavras como reputação authority autoridade pertinência relevância impact scrutiny mas o inglês na verdade são os ingleses que criam uma hierarquia mas essa hierarquia é uma hierarquia interna do google ao mecanismo de busca lógica da comunicação não é interna a que até agora é visto como cultura então eu posso dizer que isso me parece um elemento extremamente perigoso é verdadeiro que se nos anos 80 prevalecia um ponto de vista pós-moderno por assim dizer onde se podia dizer que tinha uma grande uma grande liberdade de interpretação houve uma pluralidade de interpretações que Humberto Eco até protestou nos seus livros evidenciando o fato de que o ponto de vista pós-moderno na verdade destruía a autoridade não a autoridade da crítica literária não é mais a autoria do mundo não é mais essa ideia de que tudo vai bem que tudo pode ser interpretado de maneira desconstrutiva da maneira mais terrível possível mas prevalece a tendência oposta de criar uma hierarquia mas essa hierarquia é uma hierarquia estabelecida pela internet pelo google pelos mecanismos de busca pelos diversos diversos de um conjunto de de fóruns ou de iniciativas similares que dão um valor de livros isso quer dizer que são livros criados com base em que que na verdade é lá que são colocados dessa maneira e por fim eu diria a autoridade da autoria da autoridade então isso então se torna um programa utópico que se expressa por o conde de Lotramona que falava poesia que deve ser feita por todos e não por um a poesia deve refletir para todos e não para um então tem feito por todos e não por um então isso antecipava de que modo que não era essa sem dúvida a intenção dele assim como não era de Engels e de Marx de falar que que na sociedade comunista em fundo em fundo todos devem exercitar as artes ou ou a poesia mas de qualquer forma isso foi tudo muito mudado invertido assim como a ideia utópica de 1968 pensem a ideia de Basaglia sobre a doença mental que levou ao fechamento dos hospitais psiquiátricos com o resultado que com o peso das pessoas em condições psicopatológicas caiu inteiramente sobre a família então vocês podem ver como muitas utopias muitas ideias do de caráter utópico de 1968 se mostraram depois muito muito invertidas então isso vale do ponto de vista geral alguns sociólogos como Lutz Boltanski que sustém que a economia neoliberal só recebe instâncias que são expressas do maio do maio de 1968 o famoso maio de 68 e dão o que? dão segurança e segurança de um emprego fixo e as leis do mercado então isso mostra como no fundo as coisas boas bom se fala que de boa intenção o inferno está cheio então é necessário dizer também fazer uma desinversão ou seja vou dizer com uma palavra grega então nós temos que inverter as coisas completamente que passam a ter um aspecto completamente diferente daqueles iniciais e isso se chama astúcia da história aqueles homens que tem os homens que sabem o que faz mas podem estar opostos àquelas boas intenções eu acredito que o importante é observar hoje todos são reformistas todos querem fazer reformas mas é muito importante conservar o que existe aquilo que tem de bom antes de destruir e fazer exatamente o contrário se destrui aquele que tem de bom e depois as reformas são todos reformistas os conservadores desapareceram da cena então isso me parece uma coisa pelo menos curiosa e também muito preocupante então vou voltar ao problema da autoria que é o objeto da nossa conversa aqui da autoria do autor a razão pela qual nos anos 60 como estudante eu falei eu trabalhei muito com a literatura eu fui é verdade também que eu eu estive num problema era um círculo pequeno ela é representada pelo fato de que os escritores mais conscientes do período chegavam a um ponto morto o primeiro trabalho que eu fiz foi sobre Samuel Beckett e sobre os romances de Samuel Beckett Samuel Beckett e e que são não pode eu para citar somente dois títulos dos seus romances que se chegava a impossibilidade de contar o que quer que seja e a crise dessa mesma experiência de crise da possibilidade de narrar que se constitui como um aspecto do escritor italiano pouco conhecido mas eu acredito muito importante Tommaso Randolph Tommaso Randolph é também é como se fosse o colega de argentino Borges que fala da ideia monoteísta do acidente que muda a vida e o ponto do escritor que tinha constituído o culto dos santos e que se tornou completamente sem importância então isso foi uma reação a essa futilização que é santo que na literatura se tornou fútil então nesse ponto de vista me parece muito importante a obra de um escritor francês Maurice Melanchot que fez um caminho oposto que considerou a experiência literária como algo neutro algo de extremamente difícil longe da experiência comum no mesmo período se trata de um autor que eu estudei muito e que naquele mesmo período eu conheci Jacques Derrida que é famosíssimo na gramatologia e foi o primeiro a ocupar a gramatologia quando ele ainda era a gramatologia constituída somente de dois ensaios e crítica Derrida ele segue a via oposta dando importância e a importância do escrito do aquilo que era do que era a leitura a palavra a gramatologia falava isso da importância do escrito em relação a palavra então eu só tenho mais cinco minutos então fica evidente além disso que no fundo eu pergunto quais são os últimos verdadeiros metapensadores do século XX eu acho que são os filósofos franceses dos 68 e após Foucault Derrida etc Delaire então seguiram um pouco um caminho errado eles se tornaram divos do espetáculo e eu acho que eu não concordo e os últimos metapensadores da nossa época são autores que depois nunca gostaram que é Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir mudaram a vida de muitas pessoas a dúvida que Derrida ou outros franceses e que nós também os italianos como Humberto Eco eu sou da mesma escola de Humberto Eco o Gianni Bartolo e que nós todos seguimos essa ideia então para concluir eu vou concluir de maneira com uma interrogação no sentido que como restabelecer a autoridade da cultura autoria da cultura quem estabelece a China esse é o aspecto mais surpreendente a China que conheceu uma revolução cultural maoísta a partir de 1966 até 1976 no qual os intelectuais foram perseguidos perseguidos de uma maneira pior ultrajadas mandados ao campo etc etc num caos total hoje ela segue o caminho diferente a partir de 1980 veio todo mundo reavaliou Confúcio e saem 300 livros sobre Confúcio e 10 mil ensaios sobre Confúcio nasce o Instituto Confúcio Confúcio que foi o objeto da da crítica e da e da revolução cultural maoísta e a China hoje segue o caminho oposto o caminho de novo principalmente nos últimos anos de falar do homem de qualidade o homem de qualidade é na China acontece esse processo de civilização que na Europa aconteceu na Europa na Itália que aconteceu com o Renascimento e depois aconteceu nos anos do século 16 então é estranho que o regime comunista ele faça uma mudança tão grande e dá importância novamente a Confúcio e dá autoria da autoria da cultura muito obrigado a gente tem ainda aí uns 30 minutos para encerrar o debate como é a última mesa e a gente enfim fica com as questões das mesas anteriores também um pouco ressoando eu queria na verdade chamar vocês ou convocar vocês a pensar um pouquinho a questão da interdisciplinaridade qual é de fato a necessidade da crítica literária contemporânea abarcar outros campos de conhecimento realizar esse trânsito entre linguagens entre disciplinas de conhecimentos quer dizer a professora Josefina Ludmer por exemplo defendeu essa necessidade de sair do campo da literatura às vezes para que a crítica se torne mais forte para que ela tenha mais ressonância ou seja falar da história falar da política queria saber se vocês concordam com isso e o que a crítica literária ganha e o que ela perde nesse trânsito entre as diversas áreas não é? Noi do dograma respondeu eu respondo telegraficamente no estádio afagino a crítica literária já está se entremeando com outras disciplinas não tem a menor dúvida e disso só vejo vantagens só vejo vantagens é inevitável aliás foi assim que eu abri a minha apresentação não apenas com as disciplinas do âmbito humanístico mas todas estão em todo um domínio do conhecimento essa é a resposta para mim o problema da autoridade da crítica literária da filosofia dos estudos autorais da sociologia ou seja estamos todos no mesmo barco tanto os professores quanto os jornalistas mas isso é sempre uma polêmica entre jornalistas contra professores e professores contra jornalistas mas os dois eu diria estão numa situação de extrema precariedade estamos num barco que está afundando isso me parece e eu participei recentemente em Torino de uma discussão sobre esse problema e me parecia que o esforço isso acontecia meio fora de lugar dentro dessa polêmica porque a crítica literária é acadêmica e tem a crítica literária jornalística também e de qualquer forma é inútil criar esse conflito porque muitas vezes são feitas pela mesma pessoa as duas jornais de qualidade onde vários professores da universidade descrevem e vice-versa há debates na universidade do qual participam jornalistas que tem um grande papel um grande relevo também tanto quanto os professores o professor Luiz Costa Lima que estava na mesa anterior ele não disse isso aqui hoje mas ele publicou um artigo no jornal há algum tempo dizendo que a participação dos intelectuais na imprensa não é ele via isso como um aspecto problemático porque o intelectual estaria cada vez mais domesticado profissionalizado fazendo concessões ao gosto médio submetido ao domínio da imagem queria saber se vocês veem a produção crítica intelectual feita pelos acadêmicos veiculada pelos jornais submetida a esses mesmos problemas ou riscos eu pessoalmente não sou tão pessimista como parece ser tanto o professor Costa Lima como o nosso amigo professor Perniola eu acho que que bom depois eu tenho uma curiosidade de saber como é que foi traduzido autorevoletza porque essa autorevoletza é uma palavra muito complicada não é autoridade ele precisou bem autorevoletza é a possibilidade e a capacidade de ter autoridade sim quer dizer que em português essa forma de abstrativizar certas palavras não existe existe em alemão existe em russo e existe em italiano você a partir de um nome como autoritar transformou em abstrato em português nós não temos isso por isso eu estou curioso de saber como é que foi traduzido mas eu acho que a colaboração entre o jornal e o professor universitário só pode ser positiva porque a colaboração entre o professor universitário e os jornalistas a colaboração entre os professores universitários e os jornalistas só tem um ponto de vista positivo o professor universitário ele é um especialista certo? ele é um especialista então vou pegar um exemplo do Soievski quer dizer ser professor de literatura russa implica em você conhecer as obras do Soievski conhecer elas profundamente conhecer a crítica sobre o Soievski conhecer a obra de Bakhtin de Frank etc etc por quê? porque eu dedico minha grande parte do meu tempo a estudar esses argumentos e a lecioná-los agora o jornalista ele tem N argumentos dos quais tem que tratar e não pode penetrá-los com a mesma profundidade do professor daí eu acho que muitas vezes a gente recebe convite para escrever sobre tal ou tal autor sobre tal ou tal questão justamente em função dessa profundidade que a condição de ser professor universitário não apenas permite mas de uma certa forma exige deveria exigir então felizmente eu acho que no Brasil o professor universitário consegue preservar essa profundidade ele não se achata para se transformar para se transformar num apresentador de superficialidades eu acho que é isso eu acho que o professor Costalino está um pouco pessimista não sei se a opinião de vocês e talvez na Itália devido a Itália ter passado por esse período achatador que foi o período Berlusconi mas talvez realmente tenha transformado muitos professores em escritores rápidos particularmente o Corriêa da Sera parece que era ligado ao grupo Berlusconi e agora não sei se eu não traduto estou dizendo que em Itália esse rapporto tra professora e jornalística fosse se solapia muito bom particularmente nesse período berlusconiano e especialmente em orientação que alguns órgãos por ele possuídos Berlusconi do meu ponto de vista era um ponto de chegada agora já passou todos passaram por ali políticos sob muitos aspectos aconteceu tudo isso é o fim da família fim da universidade fim da escola fim da saúde fim de tudo não foi tanto o golpe dado só pelo Berlusconi o resultado dos últimos 40 anos na Itália também devo dizer que Elsa Morante Elsa Morante não escrevia nos jornais porque ela disse se eu for escrever no jornal vou arruinar a escrita então ela escrevia de uma forma mais da maneira mais clara possível ela queria escrever isso vai um pouco no mesmo sentido do que eu percebi recentemente eu queria encontrar uma escrita literária e nos anos mas eu digo nos anos 60 eu escrevia muito melhor do que eu escrevo agora um pouco por causa do ensino universitário que tende a ser sempre cada vez mais claro e um pouco por causa do inglês que é uma língua uma língua muito diferente das nossas línguas de origem latina e então a estrutura verbal eu percebi que eu já não conseguia mais obedecer a estrutura verbal italiana porque é muito mais complexa então porque essas causas todas eu acabei escrevendo pior do que antigamente e estava chegando a conclusão que não estava escrevendo em língua nenhuma esse é um dos perigos e o terceiro problema dentro do profissionalismo é que eu sou o defensor do profissionalismo porque uma coisa é ser um diletante e outra claro uma pessoa culta pode ser diletante em várias coisas mas é claro que no nosso tempo é preciso também ser profissional ter uma competência de profissional na sua atividade se não pode ficar em um charlatanismo e desse ponto de vista eu continuo sendo um defensor das profissões liberais claro que e o discurso pode se tornar até mais político porque a aliança entre o capitalismo e a burguesia que era característica do século XX chegou aonde? chegou ao ponto que para o capitalismo atual não tem mais interesse a existência da burguesia está caindo em um caráter populista então eu pergunto o futuro da cultura está ligado à burguesia vai implicar no fim da cultura ou não? isso vai implicar no final da cultura ou não? então o capitalismo atual é um capitalismo de tipo populista e logo a burguesia a meu ver tende a diminuir sua importância antes havia outra condição os professores todos esses profissionais liberais os advogados os médicos estão sendo proletarizados hoje antes tinham a importância hoje estão em vias de proletarização é essa já Aristóteles dizia que precisam pensarem na sobrevivência senão não se pode filosofar falando em extinção proletarização tem uma pergunta aqui da plateia se ainda existe para o professor Mário Perniola se ainda existe o homem universal ou se ele entrou em extinção definitiva qual é a sua opinião? o homem universal o homem universal bom o homem universal no campo do conhecimento eu não acho que seja possível um homem universal o importante é conhecer eu acho eu falo por mim você deve conhecer um certo argumento um certo ser profissional profissional de um certo uma certa coisa conhecer a língua estrangeira terceiro deve ser saber agir na internet são as três condições mínimas para poder agir não só usar a internet mas ser ativo na internet por exemplo o uso de wikipedia parece importante porque na verdade se um livro não aparece na bibliografia da wikipedia parece que ele não existe bem uma pergunta para a professora Aurora eu estava lendo um depoimento seu sobre a crítica você afirmou uma vez que a crítica segue dois tipos de critérios os critérios estáveis que definem a atividade crítica em todos os tempos e critérios que são mutáveis que variam que mudam conforme os tempos e os contextos na sua opinião quais são os critérios para esse nosso tempo quais deveriam ser é uma questão complicada eu acredito que critérios estáveis como dizia o professor implicam o seu conhecimento aprofundado do objeto e da maneira de tratar o objeto em questão está certo só aí você pode criticar caso contrário você cai no lugar comum o lugar comum não interessa a ninguém embora seja tão frequente então isso é o critério estável isso explica a estabilidade da crítica agora a variabilidade ela depende do objeto em questão eu li um trechinho da crítica análise crítica que foi feita ao poema do Krillen a flor você vê que aí entrou o que? entrou a música conhecimento de música o Luiz Miguel Wisnik ele é ele é musicista também então para abordar esse poema ele utilizou a categoria musical os efeitos musicais tem mais uma parte da análise que eu não li para abordar um poema um poema escrito em palavras e dentro dentro da poesia então no caso no caso houve a necessidade de ele de ele utilizar essa categoria agora se eu for por exemplo numa outra ocasião literatura e futebol então se analisa um conto e se vê aí correspondências com a arte do futebol outro tipo de abordagem a crítica atual ela pode ser extremamente variada ela pode ser extremamente variada em função do objeto em questão por exemplo foi feita uma apresentação ontem muito interessante dos equivalentes poéticos de efeitos de efeitos da informática então uma rede uma rede primeiro vista do alto portanto plana e depois vista do lado portanto ondulada que seria o equivalente de um poema é um poema é um poema da informática o equivalente de um poema em palavras então a crítica que funciona aí deve levar em conta entre esses dois elementos a informática a técnica da informática e a técnica da composição da poesia em palavras e encontrar as semelhanças e as diferenças o objeto da crítica hoje é extremamente variado tão variado quanto os objetos da crítica hoje são portanto é muito rica agora o importante é isso que haja um elemento estável que é o conhecimento de quem vai interpretar senão fica só a impressão que pode ser interessante a impressão a intuição mas como o primeiro passo é isso professor Perniola na sua opinião a crítica hoje ela necessita de critérios que correspondam a situações as provocações do tempo contemporâneo ou há uma estabilidade desses critérios são os de sempre a maneira de avaliar de criticar se tem uma estabilidade na crítica se tem algum elemento ou qualquer fundamento estável na crítica hoje e quais são os elementos variáveis que se correspondem talvez às necessidades de hoje a problemas a visibilidade da crítica os americanos vão repetir dizer que os livros devem ser controversos devem dar lugar a uma polêmica ocasionar uma polêmica se eles ocasionam uma polêmica funcionam se não é claro que os críticos que criticam de modo polêmico que atacam um livro ele encontra um ponto de vista mas se todo mundo fala bem do livro não vai funcionar nem o livro nem a crítica é um ponto de vista devo dizer que eu conheço mais a crítica nas últimas décadas mais a crítica de arte e não a crítica literária então nas artes houve um processo de futurização ou de futilização a futilidade da arte que foi um fenômeno que se tornou muito mais presente nessa parte da cultura nas artes a partir dos anos 60 70 com a pop art que tudo poderia ser considerado arte com a condição de que alguma instituição definisse como tal então o âmbito que eu conheço mais não é tanto o da crítica literária mas sim o da crítica artística mas a crítica artística o que acontece em grande parte quem escreve prefácios ou introduções para o livro de um artista tem sempre o caráter objetivo pela própria razão de que ele é pago para fazer aquele trabalho então o que podemos fazer dizer que é um aspecto muito discutível e a própria arte assumir um caráter cada vez mais ligado à comunicação à publicidade em 68 se pensava por exemplo que os museus fossem acabar e seria o fim dos museus que a arte deveria ser diferente e seria vista pelas ruas fora dos museus isso era dito também pelos futuristas russos e o que aconteceu foi exatamente o contrário criaram-se muitos museus de arte contemporânea e um número infinito de bienais bienais de arte e esse é um fenômeno que eu acompanho sempre com muita atenção e que contém aspectos também muito cínicos às vezes posso dizer dentro da crítica de arte muito mais do que na crítica literária porque a crítica de arte tem uma valorização do produto que é muito mais relevante enquanto que no âmbito da literatura da poesia não acontece a gente está chegando ao final e eu não recebi perguntas da plateia eu vou portanto fazer uma última pergunta que é bem básica qual a razão de ser da crítica não só literária da crítica de modo geral qual é a utilidade pública da crítica na opinião de vocês e eu queria que essa fosse a última bom, a pergunta que, a resposta que eu daria é a seguinte que depende de uma constatação no âmbito das publicações assim chamadas literárias existe uma verdadeira enxurrada não é? um número incrível de publicações tanto em prosa quanto em poesia eu estou me referindo ao Brasil e a função da crítica seria em parte de orientar o leitor nessas leituras para evitar que nessa enxurrada tantas obras ruins ocupem o tempo dele em detrimento das obras boas que eventualmente aparecem no meio como dizia como dizia o Ezra Powell o crítico o crítico serve para poupar o tempo do leitor e essa frase continua válida hoje em dia quer dizer eu acho que teria que haver orientação justamente nas resenhas aos livros o crítico deveria apontar as qualidades e os defeitos de maneira objetiva a mais objetiva possível para que o leitor verificasse se os interesses batem se é justamente por isso que ele gostaria de ler o livro sim ou não para mim acontece muitas vezes de gastar muito tempo lendo obras que ou não me interessam ou não me motivam ou que realmente tem uma qualidade inferior por falta de alguma orientação que seja válida como dizia o professor sem cinismo sem interesse que seja uma orientação efetiva essa é a minha resposta professora gostaria de saber se você se relaciona sim na primeira parte eu estava ouvindo o professor Regina falava dos críticos mas era exatamente a palavra chave da cultura inglesa do século XVIII o que os ingleses chamavam de estética e que outros chamavam de criticismo a minha visão é um aspecto muito importante a minha visão tem um aspecto muito importante que está muito ligado ao iluminismo ao nascimento da estética que em inglês se diz criticismo e em alemão se chamava estética isso sempre constituiu um aspecto importante que é a herança do iluminismo um momento no qual os intelectuais de repente se tornaram as pessoas políticas mais importantes bem cerramos então agradecendo a participação dos professores Aurora Bernardini e Mário Perliola e a participação de vocês obrigado e a participação de vocês